Música Boa noite, vamos entrevistar nesta quarta-feira Janaína Holanda, ouvidora geral do município de Mossoró. E mais, Câmara de Mossoró realiza audiência pública sobre golpe de 64. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora, boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do cenário político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. A partir de agora, você já pode participar e interagir conosco através dos contatos que aparecem sempre aqui no canto da tela. Você manda sua mensagem através do nosso Instagram, arroba cenário político TCM, e também no WhatsApp, 98802-8941. Quem já está aqui acompanhando o nosso cenário, e eu já começo mandando esse alô especial, é a Laura Lima e o Giovanni. Eles residem, é lá no Sumaré, é no Mossoró Frutas, o pessoal do Mossoró Frutas, Laura e Giovanni. Ontem ela mandou uma mensagem dizendo que estava assistindo aqui o nosso programa de 10h55 da noite, 10h55. Não estava ao vivo, estava na reprise, para você ver como é a nossa audiência. Não acompanha no ao vivo, acompanha na reprise, mas está sempre aqui assistindo o nosso programa, ficando inteirado sobre as informações da política de Mossoró e do Rio Grande do Norte. Um abraço aí para a Laurinha, a Laura e Giovanni lá da Mossoró Frutas, sempre acompanhando aqui o nosso trabalho, cenário político, lá na Rádio 95, sempre aqui conosco. Valeu. Giovanni, você é um cababom, viu, meu amigo? Laurinha aí também atenta a tudo que acontece, né? Um abraço também para o José Santos, que já está aqui mandando pergunta. Antes de a gente iniciar aqui a nossa entrevista, tem informação. O Ministério Público do Rio Grande do Norte deflagrou nesta quarta-feira a operação desvio. A ação apura um suposto esquema de desvio de recursos públicos na prefeitura de Severiano Mello. Segundo o Ministério Público, o suposto esquema de desvio de recursos na prefeitura de Severiano Mello teria ocorrido entre os anos de 2013 e 2020, quando um grupo teria desviado mais de dois milhões de reais dos cofres municipais. Com o apoio da Polícia Militar, a Operação Desvio cumpriu 18 mandados de busca e apreensão nas cidades de Severiano Mello, Mossoró, Pau dos Ferros, Martins, Francisco Dantas e Tabuleiro Grande. Ao todo, oito promotores de justiça, 27 servidores do Ministério Público do Rio Grande do Norte e 52 policiais militares participaram da ação. Um dos alvos dos mandados de busca e apreensão foi a Câmara Municipal de Severiano Mello. De acordo com o Ministério Público, utilizando-se das facilidades decorrentes dos cargos de gestão, o dinheiro público era desviado para a conta dos suspeitos, na maioria das vezes também de familiares ou de pessoas que possuíam com esses suspeitos algum tipo de vínculo. Os documentos, aparelhos celulares, também computadores, foram apreendidos durante a Operação Desvio e agora serão todos analisados pelo Ministério Público. O Ministério Público também ainda apura outros crimes cometidos por essas pessoas, por esse grupo. É lembrando que esta operação do Ministério Público, ela investigou, ou está investigando, a gestão passada. Então, a partir de 2013 a 2020, foram duas gestões lá do ex-prefeito. Além disso, um vereador e o ex-secretário responsável pelas finanças do município de Severiano Mello. Então, para a gente entender como é que funciona isso, é meio complicado. Como é que uma gestão que já passou, que já está aí com muito tempo, já quatro anos fora, tem uma nova eleição e essa operação agora que está desencadeando. Então, tarda, a gente torce para que seja assim, tarda, mas não falha. Agora, o ex-prefeito que está sendo investigado com relação a tudo isso é pré-candidato novamente. Então, a própria justiça eleitoral precisa ficar de olho nisso também. E, claro, a população fazer o seu julgamento prévio antes mesmo de se seguir aí com todo esse processo que a gente acompanha sempre eleitoral. Então, será que vai dar em alguma coisa? É isso que a gente precisa aguardar. Já demorou quatro anos, vai demorar mais quatro anos para poder a justiça acatar. Enfim, mas que tudo seja apurado e que se tiver cometido algum tipo de crime realmente que possa aí ser levado para este julgamento. A gente vai iniciar a nossa entrevista, vamos lá? A nossa entrevista com a ouvidora do município de Mossoró, a Janaína Holanda, que está aqui com a gente. E, ouvidora, a gente já começa aqui agradecendo a disponibilidade da senhora ter vindo aqui ao cenário político. Mas eu já pergunto sobre o Mossoró, Cidade Junina. Passou há pouco tempo, mas a gente ouviu muito falar desse trabalho da ouvidoria no Mossoró, Cidade Junina. O secretário Felizardo esteve aqui conosco e disse, olha, era um acompanhamento constante, a população sendo ouvida, opinando sobre os polos. Como foi esse trabalho da ouvidoria no MCJ? Boa noite. Boa noite, Vanoúvio. Boa noite a você, nossos ouvintes. Então, a ouvidoria teve um papel de muito protagonismo, especificamente na edição 2024 do Mossoró, Cidade Junina. Nós ouvimos mais de 4.500 pessoas. É uma amostragem considerável. Só para você ter noção, a gente ouviu no ano passado cerca de 2.000 pessoas. Então, esse ano, a gente mais que dobrou o que a gente ouviu do ano passado. E o bacana foi justamente isso, né? A ouvidoria trabalhava, trabalhou em todos os polos, ouvindo as pessoas, né? E aí, na semana seguinte, a gente já expedia um relatório e o prefeito juntava a comissão organizadora do Mossoró, Cidade Junina, para a gente estar discutindo os pontos que, porventura, precisava de melhoria, né? E isso foi muito bacana, porque, na prática, a gente vê que as pessoas participam da gestão do Mossoró, Cidade Junina. Algumas mudanças, por exemplo, no chuva de bala, foi pedido na primeira semana para aumentar o número de cadeiras. Foi aumentado o número de cadeiras. Algumas pessoas disseram que estavam tendo dificuldade em visualizar o espetáculo nas laterais. Então, foi colocado o telão, né? Do mesmo jeito, no Polo Antônio Francisco. No Polo Antônio Francisco foi pedido para aumentar também o número de cadeiras. Então, foi atendido. No Circo do Forró, os clientes estavam dizendo que o som estava muito alto. Então, foi feito um trabalho de organizar melhor esse som. Então, isso é um trabalho, assim, muito importante de valorização, não só da ouvidoria, mas da opinião pública. Porque, na prática, a ouvidoria saiu do seu espaço e foi ao encontro das pessoas. A ouvidoria que funciona, normalmente, a senhora me corrija se não for assim, normalmente disponibiliza ali espaços nos ambientes públicos, ali, UBSs, escolas, onde as pessoas vão buscar esses atendimentos e tem também no virtual. Mas, desta vez, foi ao encontro das pessoas. E o que mais que vocês puderam sentir dos que estavam ali participando do MCJ para além dessas questões específicas, né, dos polos? É, Mossoró tem uma característica, a ouvidoria de Mossoró tem uma característica importante, né? A ouvidoria itinerante não é novidade em várias cidades do Brasil, né? Acontece que é a equipe da ouvidoria se deslocar até os equipamentos municipais para ouvir as pessoas. Mas, Mossoró tem uma característica que é a ouvidoria de eventos. Então, em todo o calendário festivo de Mossoró, a ouvidoria acompanha e também a ouvidoria de escolas. Então, são duas características da ouvidoria de Mossoró. Nessa ouvidoria, primeiro, a equipe da ouvidoria, ela foi ampliada para o Mossoró Cidade Unina. Normalmente, nós temos quatro pessoas, quatro entrevistadores, e a nossa equipe saiu de quatro para vinte entrevistadores. Houve também um investimento do gestor, do prefeito Alisson Bezerra, em melhorar o sistema de trabalho da ouvidoria. Então, a gente trabalha hoje com o sistema informatizado. Então, a nossa equipe trabalha com tablets, o que facilita a emissão desses relatórios. Nós temos também, trabalhando com o sistema desenvolvido pela nossa equipe de TI da Prefeitura. Então, tudo isso é um investimento que foi feito na ouvidoria. E, especificamente no Mossoró Cidade Unina, a próxima comissão que irá trabalhar o Mossoró Cidade Unina vai ter alguns desafios que já precisam ser pensados a partir do material da ouvidoria. Como, por exemplo, as pessoas já estão pedindo para expandir a parte da Estação das Artes, do local dos shows. Então, vai ser um desafio para a próxima equipe que irá trabalhar o Mossoró Cidade Unina. A ampliação de alguns polos, como o Polo Antônio Francisco também, é um polo que já pegou, o arraiá do povo que pegou. Só para você ter uma ideia, o Mossoró Cidade Unina teve uma aprovação de mais de 97% da população. E nós tivemos entrevistados de 16 estados do Brasil. Então, norte, sul, leste e oeste, ainda tivemos entrevistados de dois países, que foi Estados Unidos e Colômbia. Então, é uma mostragem que a gente faz ouvindo cuidadosamente as pessoas, tentando extrair das pessoas as críticas, sugestões e, principalmente, informações para a melhoria da festa. Antes de a gente voltar aqui à nossa conversa, tem informação da Câmara de Mossoró, que realizou nesta quarta-feira mais uma sessão ordinária. O assunto principal hoje foi IPTU, mas tem um convite para uma audiência pública que vai acontecer amanhã sobre a reparação histórica do golpe de 64. Acompanhe. Em uma sessão relativamente tranquila, onde todos os requerimentos em discussão foram aprovados, a situação de destaque foi o questionamento por parte do vereador Omar Nogueira em relação aos valores cobrados pelo IPTU do município. Um absurdo o aumento, o reajuste que houve com o IPTU. Eu mesmo vou procurar também e pedir para revogar. Como ele disse que foi um reajuste na gestão passada, eu pedi a ele para falar, mandar para essa casa revogando esse projeto e tem que ser analisado que o povo de Mossoró é quem está sendo prejudicado com o absurdo do aumento do IPTU. A bancada de situação na Câmara reagiu ao assunto. Nós estamos tranquilos, lógico, a gente não quer que jamais uma pessoa pague indevidamente um valor que não corresponde com o que realmente ela usufrui. Mas fica aqui todo o questionamento aqui à oposição. Realmente, o vereador que defendia tanto a ex-prefeita, ele não lembra que foi ela que encaminhou para essa casa essa adequação. Mas nós estamos aqui, é uma coisa que cabe salientar, que hoje a população de Mossoró recebe os investimentos de toda essa arrecadação através de ISS, IPTU e outros impostos também que estão sendo revertidos através de muitas estruturas, infraestrutura, saúde, educação. Então, é o que nós queremos para o povo. A 40ª sessão da Câmara Municipal de Mossoró se encerrou após tratativas relativamente tranquilas no plenário. A Câmara Municipal volta a se reunir em audiência pública amanhã, nesta quinta-feira, em uma audiência sobre a reparação histórica acerca do apoio da Câmara ao golpe militar de 1964. Nós precisamos reparar, reconhecer esse erro histórico, mesmo que sendo de forma simbólica, dando visibilidade, mostrando as atas, discutindo sobre essa temática aqui. Quero convidar todas as pessoas que se interessam por conhecer a sua história, que se interessam por conhecer e fortalecer a sua identidade a participar dessa audiência pública. que amanhã será um dia histórico. 11 de julho de 2024, passado e presente, vão se reencontrar. Muito importante, né? Muito importante. Inclusive, a gente falou aqui no nosso cenário político sobre este assunto, né? Recentemente, sobre essa questão de reparação histórica e tem andamento a partir desta audiência pública de amanhã. E a gente vai trazer, claro, as informações desta audiência pública, o que mais pode acontecer a partir desta revogação do apoio ao golpe de 1964, né? As pessoas, algumas delas, têm uma outra visão, uma outra ideia sobre o que aconteceu a partir daquele ano. Mas aí, a gente vem trazer a informação, né? A sua opinião, manda aqui para a gente no WhatsApp, que aí eu posso até trazer aqui o que você acha disso tudo. Mas a gente amanhã vai trazer reportagens com o Danilo Queiroz, que já está agendada a participação lá nesta audiência na Câmara de Mossoró. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com Janaína Holanda, que é a ouvidora geral do município de Mossoró. Janaína, a senhora falava no bloco anterior com relação a este levantamento, né? E que algumas melhorias, elas deverão acontecer para o próximo Cidade Junina. As anotações foram feitas. Esses dados, eles são públicos? As pessoas podem ter acesso? São. Como é que as pessoas podem ter essa avaliação também desse trabalho da ouvidoria? São. São públicos. A assessoria de comunicação disponibiliza também através de matéria, mas também no site da Prefeitura, lá na parte de relatórios, a gente também vai disponibilizar, a partir da próxima semana, o nosso relatório completo para que as pessoas, para que qualquer pessoa possa ter acesso. É importante frisar que os nossos dados, eles batem com dados de outras pesquisas que são realizadas, né? Como, por exemplo, pesquisa da UERN, pesquisa da Fé Comércio. Então, são dados que se complementam e mostram a veracidade das informações escolhidas pela nossa ouvidoria. Que, ao invés de pesquisa, a gente faz na modalidade de consulta pública, mas são dados que batem com pesquisas realizadas por universidades e por Câmara de Dirigentes e Logísticos, que é muito importante. Então, quando a senhora fala desta pesquisa de eventos, então, todo evento realizado pela Prefeitura tem este tipo de busca para ouvir as pessoas, para que elas possam opinar? Porque antes, na verdade, assim, na maioria dos casos, as pessoas se utilizam das redes sociais para fazer essa reclamação. Isso. Vê alguma coisa errada, grava um vídeo, publica absurdo o que aconteceu. Mas, hoje, pelo que a senhora está falando, tem essa possibilidade de falar diretamente com a Prefeitura. Com a ouvidoria. Todos os nossos entrevistadores estão devidamente uniformizados, então, é fácil verificar, identificar os nossos entrevistadores. E todo o evento, todo evento do calendário da Prefeitura, a gente participa. O próximo, que está agendado, já é o Sal e Luz. Então, esse ano, serão quatro dias, a ouvidoria estará presente em três. Sempre com o intuito de aperfeiçoar cada vez mais esses eventos. Então, a gente está na Festa da Liberdade, a gente está em todos os eventos que fazem parte do calendário de Mossoró, a ouvidoria estará presente. Além desses eventos, a ouvidoria, ela funciona durante as semanas? Todos os dias. Todos os dias. Como é que é esse funcionamento? Todos os dias. Não fecha para almoço. A gente funciona no mesmo prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no centro da cidade, ali pertinho da Praça dos Esportes, Antiga Fungé. Todo mundo conhece como o prédio da Antiga Fungé. Então, a gente está, não fecha para almoço, até às cinco da tarde. E nós temos outros canais, como, por exemplo, o mais fácil e prático é a internet, através do site da Prefeitura, tem lá uma aba ouvidoria e qualquer pessoa pode abrir sua manifestação, seja sugestão, seja crítica, seja reclamação, seja pedido de informação. E tem também a alternativa de você fazer uma solicitação anônima, que às vezes a pessoa não quer se colocar o nome, a pessoa não quer se identificar. Então, tem essa possibilidade e a gente tem o maior cuidado de dar um retorno ao usuário. O usuário não fica no vácuo e nem é atendido por robô. É atendido pelos nossos servidores, que são treinados para fazer o trâmite da melhor forma possível. Então, chega para a gente uma demanda, a gente encaminha para a secretaria correspondente, pede uma informação referente àquele caso e devolve para o nosso usuário. A atuação da ouvidoria não tem restrição da justiça eleitoral, né? Não, porque é uma prestação de serviço. Então, a gente continua, no site está lá funcionando e qualquer pessoa que queira, a gente deixa o convite para participar e ajudar a gente a melhorar cada vez mais os nossos serviços. Tem o WhatsApp também? Tem. Inclusive, a gente está com um WhatsApp novo, que eu vou passar. Nós temos aqui, nós temos um telefone que é um telefone fixo, que é o 21-42-49-86. E nós temos também o WhatsApp, que é 9-6-5-5-71-70. Então, 9-6-5-5-71-70. Vou pedir para o Ítalo colocar aí na tela esses contatos, porque é muito importante. Porque, às vezes, a pessoa está em casa e quer fazer alguma sugestão, quer fazer alguma reclamação. E esse é o contato que as pessoas podem fazer esse tipo de ligação. E o que é possível reclamar? O que é possível falar? O que é possível dizer para a ouvidoria, Janaína? Tudo. A gente recebe de um tudo, né? A gente recebe reclamação. O carro-chefe ainda é reclamação, né? As pessoas reclamam. E aí a gente pega essa reclamação, manda para a secretaria correspondente e pede um retorno. Agora, é muito importante a gente esclarecer que a gente não tem uma gerência dentro das secretarias. Por exemplo, alguém tenta marcar um exame especializado, não consegue. Então, reclama na ouvidoria. Não é o fato de você abrir uma reclamação na ouvidoria que aquela sua solicitação vai ser colocada na frente de outra pessoa. Vai ter uma prioridade na frente de outra pessoa. Mas a gente explica qual é o trâmite, onde a pessoa deve ir. E aí a gente tenta facilitar ao máximo esse atendimento. Mas a gente recebe solicitação de informações. A gente recebe reclamações. A gente recebe sugestões. Ah, eu tenho uma sugestão que pode melhorar isso, esse serviço assim. Então, a gente leva essa sugestão para a secretaria correspondente. E tem também, a gente recebe elogios, né? Então, é importante que o servidor que recebe um elogio da ouvidoria, aquele elogio vai para o apontamento funcional dele. Pouca gente sabe. Então, é importante porque fica o registro na ficha funcional. Na tela, a gente vê aí o telefone da ouvidoria. Esse é um telefone fixo, né? Que a pessoa pode ligar. 21-424-986. E tem também o WhatsApp, que é muito mais fácil para quem tem esse aplicativo WhatsApp. Então, é o 965-5770. A senhora também é responsável pela escola de gestão. Como é que está esse trabalho da escola de gestão que foi criada também, recentemente? Está funcionando? Está tendo curso? A escola de gestão pública é um serviço novo oferecido pelo município de Mossoró. Foi criada. A escola de gestão foi criada em novembro do ano passado. Mas as suas atividades começaram de forma efetiva a partir de março, né? Então, o que é a escola de gestão? A escola de gestão, ela congrega os cursos, capacitações e formações oferecidas pela Prefeitura de Mossoró aos servidores. Todas as secretarias, né? A maioria das secretarias, o que que acontecia? As secretarias, cada secretaria realizava suas capacitações específicas. E aí, dificilmente, um servidor participava de uma capacitação oferecida por outra secretaria. A escola de gestão, isso pode acontecer e deve acontecer. De repente, a Secretaria de Educação promove uma capacitação que os servidores da saúde, da assistência, podem participar também. Então, tem a oportunidade de congregar em uma única plataforma esses cursos. Então, mensalmente, a gente disponibiliza os cursos que são ofertados pela Prefeitura e o servidor tem a oportunidade não só de se inscrever para participar, mas também de ser instrutor, né? Nós temos servidores com muitas habilidades, né? E nós também abrimos espaços, né? Que é o nosso banco de talentos. Nós abrimos espaços para que os servidores que dominam determinadas áreas tenham a possibilidade de estar expandindo o seu conhecimento com outros servidores. Então, é uma troca interessante. A gente ainda está engatinhando, né? Estamos trocando ideias com outras escolas de gestão pública do Brasil, né? Trocando informações e formatando, né? O nosso funcionamento aqui em Mossoró. Tem informação. Em Apudi, o aumento no preço dos combustíveis ainda não foi sentido nas bombas. O Rallison Nunes foi lá ver nos postos se algo mudou, qual é a atualização sobre este assunto. Apesar do aumento dos combustíveis anunciado pela Petrobras na última segunda e pela refinaria Clara Camarão na última quinta-feira, em Apudi, o preço praticamente ainda não foi sentido nas bombas. O reajuste nos postos está previsto para acontecer até o final de semana, quando os estoques devem ser renovados, já com o valor reajustado. Seguindo o comportamento natural, seis dos sete postos aqui da cidade de Apudi ainda não fizeram esse reajuste nos preços dos combustíveis que sofreram a alteração na refinaria. Mas um já fez essa alteração. Questionado, o posto se posicionou dizendo que já tinha recebido um novo estoque com um novo valor, alterando aí o preço da gasolina em 30 centavos. Isso foi sentido pelos consumidores, principalmente aí quem trabalha com frete, quem trabalha no dia a dia, levando, trazendo passageiros e também, claro, o próprio consumidor comum. Eu estou vindo de Mossoró agora, deixa eu abastecer aqui no caminho, que é o custo de benefício para a gente, faz viagem de Mossoró a Pau do Céu, Pau do Céu a Mossoró, esse trecho é o trecho mais barato que tem. Até porque eu viajei esses dias para Fortaleza e fui no aeroporto de Recife, cheguei a passar de 5,56, 5,59, 5,69, só que mesmo, que tem quase 1 real diferença de aumento mesmo. Como o senhor classificaria esse aumento? Abusivo, né? Abusivo, quando a gente trabalha com transporte, aí fica mais pesado. Meus transportes, eu tenho tanto a gasolina como a diesel. Onde correr, mas fica... Tempo de ir não, né? Além do aumento na gasolina, o GLP, ou gás de cozinha, como é conhecido, também foi reajustado pela Petrobras em R$ 3,10. Já o diesel também foi impactado em um reajuste na quinta-feira passada, feito pela refinaria Clara Camarão, o que traz uma preocupação para quem trabalha com frete, como o seu Sérgio. Eu acho um absurdo mesmo, é um absurdo esse aumento. Dá para trabalhar dessa forma? Não tem condições, não. Não está tendo condições, não. O frete fica difícil? Fica muito difícil. E eu ainda venho porque eu venho a frete e volto com carga minha, porque senão não dá para vir mais, não. Meu amigo, é caro, viu? R$ 6,55 a gente viu ali na tela. Era um posto que estava já com a gasolina atualizada. Aqui em Mossoró também já teve o aumento em vários postos. Se está R$ 6,55, daqui a pouco bate R$ 7,00. Você de casa acha justo pagar este preço? Porque eu não acho. Sinceramente, para quem tem uma renda aí de R$ 20,00, R$ 30,00, talvez a pessoa nem ligue para esse aumento de R$ 0,30. Mas e para as pessoas que precisam abastecer o carro, a moto para fazer seu deslocamento? Trabalhador que ganha um salário mínimo, precisa pagar aluguel, energia, água, a feira de casa. Depois que paga a cesta básica, sobra muito pouco. Então, eu, sinceramente, eu não sei por que a gasolina é tão cara no Brasil que produz o petróleo. Ah, por conta do preço do dólar, vendeu a Petrobras no Rio Grande do Norte. E o povo é quem paga tudo isso. É o povo, é a população. Então, uma provocação para os políticos seria buscar resolver esta questão. Mas, pelo que a gente compreende, quem busca resolver é eliminado. Como aconteceu agora recentemente com o ex-presidente da Petrobras. Então, é política ou politicagem o que acontece com relação à cobrança dos preços dos combustíveis? É complicado demais. E o trabalhador é quem é o mais penalizado. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com Janaína Holanda, que é ouvidora geral do município de Mossoró. Já estou com uma pergunta aqui do seu Manuel, sempre aqui conosco, todas as noites assistindo aqui o nosso cenário político. Manuel Nascimento é lá do Bela Vista, é de longe. Ele pergunta aqui à ouvidora se tem ou pode ter uma equipe itinerante nos bairros de Mossoró a fim de ouvir, colher informações que possam trazer melhorias e benefícios à população. A população desses bairros. Janaína. Primeiro, um abraço para o seu Manuel. Obrigada pela pergunta. Tem sim, seu Manuel. A equipe da ouvidoria, durante a semana, ela tem um trabalho de ouvidoria itinerante, onde a gente se desloca, a equipe da ouvidoria se desloca, não só para os equipamentos municipais, mas também a gente foi, inclusive, para a zona rural. Em janeiro, a gente esteve visitando cinco zonas rurais, falando com a população, compreendendo quais são os avanços e o que precisa melhorar, e essa participação tem sido muito boa. Quando a gente não consegue estar em todos os bairros, a gente tem também outros mecanismos de ouvir a população, como, por exemplo, urnas. A gente tem desde urnas aos QR Codes. Então, a gente, todo mês, a gente deixa dez urnas em vários equipamentos do município, e a gente também visita, com a nossa equipe, vários bairros, também ouvindo sempre a população. Além da internet, que qualquer pessoa pode ter acesso do telefone, presencialmente. Então, a gente hoje, a gente tem dez formas de ouvir a população. Então, eu acredito que, em algum deles, o seu Manuel vai conseguir entrar em contato com a gente. A gente vai ter o maior prazer em ouvi-lo e atendê-lo. Um abraço aqui também para o Manuel Machado. Um abraço aí para o Manuel Machado, sempre aqui conosco, acompanhando o nosso cenário político TCM. Tem aqui um questionamento, deixa eu ver, do Felipe. Felipe pergunta aqui, gostaria de saber da ouvidora sobre as denúncias, como são concluídas. As providências que são tomadas pela gestão, faz parte desses indicadores, a resolutividade, tem um diversos chamado sem nenhuma solução. É, primeiro agradecer também ao Felipe. Tudo depende da complexidade das demandas. Algumas demandas são mais simples de serem resolvidas e outras demandam um pouco mais de tempo. Então, depende da complexidade da manifestação que foi aberta. Agora, o que é importante, com essa nossa informatização, cada pessoa que abre uma manifestação, ela recebe um número de protocolo, né? E essa pessoa, ela acompanha o trâmite da sua manifestação. Então, saiu da ouvidoria, foi para a secretaria, estamos aguardando o prazo. A secretaria manda um retorno e a gente dá esse retorno ao usuário. O que acontece é que, muitas vezes, a pessoa abre uma manifestação de forma anônima e a gente não tem como dar um retorno a esse usuário, né? Então, as pessoas que abrem uma manifestação anônima, a gente não tem como dar um retorno porque não fica registrado o WhatsApp, não fica registrado o e-mail, não fica registrado o nome. Então, essas pessoas, acontecem muito. Ah, mas eu abri uma manifestação e não sei o que foi que aconteceu. Quando a gente vai verificar, é uma manifestação anônima. Então, se você abre uma manifestação anônima, a gente, infelizmente, não tem como te dar um retorno. Mas, todas as nossas manifestações, a gente procura, no menor tempo possível, dar uma resolutividade. O José Santos, ele pergunta aqui se é possível fazer indicação de construção de escola e UBS através da ouvidoria. Sim, é possível sim. Só complementando a pergunta do Felipe, nós temos hoje uma média de 90% de resolutividade e resposta dos usuários. Então, essa outra margem é muito gente que abre uma manifestação como anônima. Mas essa pergunta não só pode como deve. Então, através da ouvidoria, também é possível fazer solicitações, indicações. Muitas pessoas pedem para fazer o calçamento da rua. E aí, como eu falei, a gente não tem um gerenciamento, uma interferência nas secretarias. Normalmente, quando a gente encaminha esses pedidos de calçamento, a secretaria de infraestrutura vai verificar no seu planejamento se essa rua já está no agendamento. Se não tiver, tenta colocar no próximo planejamento. Então, aquela solicitação de calçamento não vai ser atendida agora, se não tiver dentro do planejamento. Então, muita gente confunde que isso não foi resolvido. Mas, na verdade, a solicitação chegou, sim, através da ouvidoria e foi levado para a secretaria correspondente para que seja analisada a melhor forma de atender o cidadão. A ouvidoria, para você compreender aí, você não vai ver o prefeito andando nas ruas para fazer essa cobrança. É difícil isso acontecer. Ou mesmo a Janaína, que é a ouvidora. Então, para você ter contato com essas pessoas, vai lá na ouvidoria. Tem aqui o contato, né? Tem aqui o telefone, os telefones. Tem o telefone fixo e tem o telefone WhatsApp. São esses contatos aqui, tá bom? 21-42-49-86. Você liga, fala com o pessoal lá. E o 9655-7170, 9655-7170 é o WhatsApp. Manda mensagem que o pessoal lá também vai acompanhar. Manúvio, você acredita? É só abrindo aqui um parênteses. Vou confidenciar. O prefeito adora ler os relatórios da ouvidoria. Ele não só lê como rabisca, né? Como algo que chama atenção, liga para o secretário, pede para dar uma prioridade, para colocar no planejamento. Então, é como você falou, ele não tem como estar em todos os lugares. A gente não tem como estar em todos os lugares. Mas, através da ouvidoria, a gente consegue expandir um pouco mais esse ouvido, essa escuta da população e fazer com que a população participe efetivamente da gestão do município. É importante. O pessoal costuma ligar aqui para 95, né? Mandar mensagem lá para Elisângela Moura, aqui para o Cenário Político, TCM. Mas esse papel também de buscar as autoridades através da ouvidoria é muito importante. Janaína, com relação ao selo Unicef, como é que está esse trabalho aqui de Mossoró para a obtenção desse selo? Pronto, eu tive a grata, a honra de ser a articuladora municipal de dois programas muito importantes. O Prefeito Amigo da Criança, que é realizado pela Fundação Abrinque, e o selo Unicef, que é realizado pelo Unicef. Então, são dois programas que fazem uma avaliação de Mossoró de todas as políticas voltadas para criança e adolescente durante quatro anos. Então, os dois programas começaram em 2021 e termina a avaliação em 2024. O programa Prefeito Amigo da Criança terminou a avaliação em 2021, de 2021 a 2024 terminou, agora em junho. E nós tivemos a grata satisfação de receber o prêmio. O prefeito foi a Brasília, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo, de receber o prêmio Prefeito Amigo da Criança, que é importantíssimo. Primeiro, porque é uma certificação internacional. E segundo, porque atesta que o município está evoluindo nas políticas públicas voltadas para criança e adolescente e também está investindo recurso, orçamento, nos trabalhos envolvendo criança e adolescente. Então, assim, o Prefeito Amigo da Criança foram mais de 2 mil municípios participando. Desses 2 mil municípios, apenas 100 do Brasil inteiro foram premiados e Mossoró estava lá como um município que participou e foi reconhecido. O selo Unicef, a gente está concluindo agora, nós já mandamos todas as informações. E em novembro sai o resultado, a gente está na torcida e espera que também consigamos esse prêmio, que é muito importante para Mossoró. Mossoró não tem o selo Unicef. Mossoró já teve, porque o selo Unicef, ele é a cada 4 anos, né? E aí Mossoró já recebeu, sim, alguns anos e em outros anos perdeu. Esse ano, a primeira vez que o prefeito está participando, o prefeito Alisson, e a gente está numa expectativa muito boa de que a gente também consiga esse prêmio Unicef. Janaína Holanda, ouvidora geral do município de Mossoró, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político TCM. Eu que agradeço, fico sempre à disposição, sempre que precisar, me chame, que eu venho com o maior prazer. Muito obrigado. Fica aqui os contatos, né? Para você mandar aí a sua mensagem lá para a ouvidoria. Um abraço para o seu Aldo Ferreira, seu Aldo da Prefeitura, sempre aqui conosco também, acompanhando o nosso Cenário Político TCM. A você de casa, a gente agradece a audiência. E a Laura e ao Giovanni, se estão acompanhando aí pela reprise, muito obrigado pela audiência também na reprise. e também você que nos acompanha pelo YouTube. Isso mesmo, todas as nossas entrevistas estão no canal do YouTube aqui da TCM. Uma ótima noite a todos, até amanhã. Um abraço.